Pessoal gente boa e tal, então eu falei, ah, então vou marcar lá um horário pra mim, pra conhecer, né? E aí foi que eu liguei aqui, batemos um papo e tal, e vim na Quilt. Mas eu já tinha o meu barbeiro, o meu cabeleireiro, que há mais de quatro anos fazia com ele no Boqueirão. Mas aí agora eu vim na Quilt, e uma vez por mês lá, e achava muito ainda, né? E aí eu vim aqui, simpatizei com o pessoal, com a casa, e já estou aqui, fiel a eles há três anos aqui. Aí você gasta 10, 12, 20 vezes a mais aqui, e sai contente ainda. Não tinha barba, a barba, quando eu comecei a fazer aqui, que o Japa, o pessoal falou, não, deixa a barba, vai ficar legal. Eu comecei a deixar a barba e tal, ah, vamos fazer um desenho, fez o desenho da barba, então eu falei, ah, legal, me senti bem, sabe? Eu vi que ele tinha potencial pra ter uma barbinha aqui, e a gente foi conversando e amadurecendo a ideia, e ele foi curtindo, graças a Deus, né? E aí a esposa também falou, deixa a barba. Hoje, se eu falar que eu vou tirar a barba, ela briga comigo. Então, eu tenho que ter o estilo da barba, e já faz três anos e pouco. A mulher ficou faceira também, né? Agora, se tirar, pode tirar o cabelo, mas se tirar a barba, vai ficar complicado, né? E ainda fala, a hora que vamos fazer, eu falo, Japa, faz rapidinho que eu quero ir lá pra frente, lá pra conversar com a galera. Aqui, eu venho jogar sinuca, tomar uma boa cerveja, às vezes só venho pra conversar, bater papo, distrair, descontrair com o pessoal, mas tem porções, cerveja boa, refrigerante, bate-papo. Às vezes os barbeiros estão de boa, vamos jogar sinuca, a gente senta, joga uma partida e tal. A vibe da Qt, eu vejo que você chega, não é só cortar o cabelo e vai embora. Eu me sinto muito bem aqui, entendeu? Às vezes a gente faz negócio aqui na Qt também. Então, não é só barba, cabelo. Então, as pessoas vêm aqui, às vezes, falam, ah, eu sei que sábado a pessoa tá lá, eu vou lá pra bater um papo. E às vezes um WhatsApp, um amigo, ô, vamos lá na Qt, vamos bater um papo, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma porçãozinha. Ah, tô lá, cinco horas, seis horas, eu tô lá. Você vem pra curtir a vibe da Qt. E aí E aí E aí E aí E aí